A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Versículos 15 a 24. Versículos 15 a 24. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao seu patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse, senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Deus chama, Deus convoca, Deus faz um convite. Mas este convite vem ao encontro de um outro dom que ele nos concedeu. Nós fomos feitos livres. Misteriosamente podemos também dizer não. Que bom, se toda a nossa vida for um sim definitivo, forte ao plano de Deus. Mas o risco de dizer não existe neste mistério profundo que é a nossa liberdade. Queremos hoje fazer com que a nossa vida todinha seja uma resposta positiva ao chamado de Deus. Com a força da palavra de hoje, nós queremos que a vida eterna entre no coração de cada um de nós, sabendo que tem lugar no banquete da vida, no banquete da eternidade, no banquete da vida da igreja, na força do reino de Deus, tem lugar para todos nós. É a palavra de vida eterna.